Música 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 Fala ai galera ta falando o Bruno Como você aqui mais ouvindo o nosso canal Bruno CP E hoje galera eu estou aqui para trazer A festa primeiro de abril Do CP Do super CPPS Nossa galera Que massa Mas estou aqui para trazer A festa primeiro de abril do super CPPS Tá galera Ela começou agora até 14 de abril Não sei o que vai ter se vai ser Ou outra festa Eu sei que aqui em abril nós temos essa festa aqui E vamos lá tá galera Mas antes de começar tá galera Mostrar a primeira versão para vocês Eu vou fazer uma coisa tá galera Aqui vai ter review tá galera Vai ter tudo sobre isso aqui Só que o que galera É Na outra festa Na festa medieval Eu só trouxe uma missão Por que galera? Porque eu peguei ela já no final E eu vou Formatar o meu computador tá galera Então é Eu não vou postar mais os vídeos não tá galera Porque assim não deu nem para gravar Só gravei a primeira missão né Porque eu peguei ela no final E assim não sei nem o resto E como eu vi É O super CPPS passou por um problema técnico né E agora como eu estou aqui Esse problema até que já foi resolvido E não deu para eu gravar mais aquela festa lá tá galera Então É Eu vou começar aqui agora Nessa festa aqui tá galera Vou fazer a review E tentar gravar tudo para vocês o mais rápido que eu posso Até porque a minha semana de prova Já acabou tá galera Então Eu vou poder gravar mais vídeos Tava antes de mais tempo E Pronto é só isso Vamos começar aqui A primeira missão tá Aqui nós temos ali A primeira missão é essa daqui ó galera Nós temos que Encontrar Três gêmeas na dimensão Não sei o que lá Vocês vão vir aqui no mapa E vão vir aqui tá galera Na No forte É E vocês vão entrar Tá galera Aqui mesmo Galera Galera Me desculpa se ficou um pouco alta aquela parte Esqueci de baixar o volume do jogo tá galera Mas vamos lá tá galera Aí vocês vão ter que vir Aqui ó galera Nesse portal aqui que eu estou na frente Vamos entrar agora Ótimo E aqui vocês vão ter que achar Três diamantes Não consegue Fira de tá dando aqui agora Caraca galera Sempre que eu estou gravando Sinceramente Não estou mandando um craque não Aqui está tá galera Eu vou Ver aí se eu consigo dar um zoom Pra mostrar Os meus cristais Na questão para vocês tá galera Então Vamos lá tá galera Vou dar um zoom e vou mostrar Bom galera O primeiro cristal está aqui tá galera Então nós vamos clicar Pra pegar Ótimo E agora eu vou mostrar o terceiro Bom galera, o terceiro cristal está aqui, tá galera Vou clicar aqui pra pegar E pronto galera E bom galera, eu errei Porque ele era o segundo, esse aqui é o terceiro, tá galera Vamos pegar Mas bom galera, agora vamos vir aqui Vamos clicar E a... não Vou cobrir aí Bom galera, o problema que eu estava tendo, tá galera Eu já resolvi, eu precisei sair do servidor e entrar de novo Vocês podem ver aqui, ó Depois que eu peguei o esquerdo diamante Depois que eu saí, ele marcou aqui, tá E essa segunda aqui, tá galera Vamos mostrar agora pra vocês como é que se faz Que eu fiz, né, quando eu entrei aqui Vocês vão vir aqui no mapa E vão voltar lá no forte de neve É aquele novo da dimensão das cartas Entrando aqui galera, vocês Pra completar a segunda missão Eu vou mostrar agora o que vocês vão ter que fazer Eita Pra completar a segunda missão galera Pra você não precisar entrar nesse portal aqui, ó E pronto galera Pra completar a segunda missão vocês vão ter que entrar nesse portal E agora a terceira é Conecta pontos É pra nós conectarmos pontos, tá galera Tem muito que vir daqui, ó E aceito a conexão, tá galera Vamos conectar os pontos Tem que eu acabei do buraquinho, tá galera Vamos lá, vamos conectá-los Vamos conectá-los pontos E pronto galera Conectamos Vamos Vamos vir aqui Vamos pegar esse de óculos, tá galera Pra quem não sabe É um premium E agora nós vemos aqui Já estão as três missões completadas, tá galera Estão aqui as três missões Coletadas Aqui temos Esses extras aqui, tá galera Bom galera Essa aqui foi só a primeira missão Vai ser bem Como eu posso dizer Pequenos vídeos, tá galera Porque aqui vocês podem ver que agora só tem mais três missões Que eu vou esperar eles liberarem Pra eu gravar pra vocês E aqui nós temos As missões extras, tá galera Que a gente pode resolver Isso aqui é pra vocês obterem E aquele chapéu aqui, ó Que eu faço primeiro de abril Que tem esse chapéu aí em cima Pra vocês obterem esse chapéu Eu vou dizer onde é que tá os dois chapéu, tá galera O primeiro que é esse daí Está Aqui, ó Quer dizer, o primeiro não, né O segundo Que é o chapéu azul Está bem aqui No 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 centro E o segundo chapéu, tá galera Que vocês vão ter que pegar Está bem Aqui, ó O segundo chapéu está bem aqui, ó E dá pra ver, né Tá galera E pronto, galera É só isso Mas, bom galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado, tá galera Até o próximo vídeo do nosso canal Bruno no CP Até a próxima missão Tá galera Que eu vou estar trazendo aqui Dessa festa aqui Tá muito legal, tá galera E aí Vocês viram aí Esse bug louco que teve aí, tá galera O negócio não queria completar Mas eu já resolvi, tá galera Não foi nada demais Só pra vocês sair e entrar de novo no servidor Só pra vocês com vocês Vocês façam isso Tá galera Então galera Até o próximo vídeo do nosso canal Bruno no CP Se inscreva aí Pra ficar ali Dali todas as novidades Tá galera Do SuperCPPs Tá galera E... Fui Deixe seu like, galera Tchau 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 Tchau